O Teodoro, durante toda a semana, em duas entrevistas, já reforçou a importância do primeiro jogo, o jogo em casa. O Santa Cruz não conseguiu, na primeira fase da Série D, folga no placar. Como conseguir e evitar, já que o regulamento prevê isso, e dá vontade de não tomar o gol em casa? É verdade, tivemos algumas dificuldades, só que com esse critério do gol fora, vale muito importante não tomar gol. Se nós ganharmos de 1 a 0, qualquer gol que a gente faça lá fora, obriga o time do Cururipe a fazer mais gols na gente. Então, a importância é não tomar gol, porque o nosso time sempre tem feito gol. Acho que a gente não fez gol em uma ou duas partidas no máximo. Então, é nos conscientizar que o importante é não tomar gol, porque qualquer placar de 1 a 0 que seja apertado lá, qualquer gol que a gente faça, a gente tem que fazer três. Como é que está o entrosamento com os colegas que acabaram de chegar aqui ao gol? Não, os jogadores inteligentes, e jogadores inteligentes facilita muito o entrosamento. Então, o treinamento tem sido bom, a semana tem sido muito boa, e eu tenho certeza absoluta que o jogo vai ser melhor ainda. A gente sabe que agora mudou o regulamento e a fase no campeonato, mas no time do Santa Cruz, o que é que muda? Muda a forma de jogar, a forma de encarar os jogos daqui em diante? Não, de forma nenhuma. A forma do Santa Cruz jogar, tanto dentro de casa como fora, é a forma de ganhar, de vencer. Nós somos os favoritos, temos que abraçar isso, temos que respeitar o time do Cururipe, mas temos que nos impor, principalmente jogando em casa e com a nossa torcida nos apoiando. Em relação ao Cururipe, já pegou alguma informação? Qual o ponto forte deles? Tem um atacante lá que é artilheiro do time. Como é que é a informação que vocês têm lá do Cururipe? Não, o professor ainda não passou nada. De lá eu conheço o Edson Diner, que é um jogador perigoso, mas a gente tem que ter atenção com todos os jogadores. Não adianta se preocupar com um, que o outro vai lá e faz o bom. Então, a atenção do Santa Cruz vai ser com todo o time do Cururipe, já sabendo que são jogadores perigosos, que se classificaram, se passam para essa fase. É porque tem qualidade, então nós vamos jogar firmes e temos a confiança de que vamos fazer uma boa partida e saímos com a vitória. Obrigado.